Olá pessoal, hoje nós faremos um ditado bem especial. Nós vamos fazer um ditado com palavrinhas que tem encontro consonantal, ou seja, um encontro de consoantes. Vamos começar aqui com a palavrinha pedra. Para lá, escrevam pedra. Pedra. Agora escrevam brincó. Brincó. Vamos para zebra. 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 Cobra. Co-bra. 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 Fizeram? Então, verifica aqui. Co-bra. Vamos fazer o livro agora. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Livro. Livro. Fizeram? Vamos corrigir. Livro. Vamos para o planeta. Planeta. Ok, todo mundo já fez. Vamos corrigir. Planeta. Certo? Vamos fazer braço. Braço. Fizeram? Vamos corrigir. Braço. Sol. Certo. Vamos agora fazer bruxa. Bru-xa. Bru-xa. Façam a correção. Ok, gente? Vamos corrigindo aí. Zebra. 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 Zebra não. Já fizemos zebra. É a cabra. 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 Fizeram? Façam a correção. Agora vamos para o prego. 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 Ok. Vamos corrigir. Prego. Isso. Muito bem. Vamos fazer o presente. Vamos fazer o presente. 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 Fizeram? Vamos corrigir agora. Presente. Ok. Fizeram a correção. Vamos fazer o prato. Prato. Ok. Fizeram? Fizeram? Vamos corrigir. Prato. Prato. É isso aí, pessoal. Esse ditadozinho aí para a gente relembrar o encontro consonantal. Consonantal. Ok? Beijinho. Tchau. Até a próxima aula.